E aí galera, nossa Soltou o peixe Salve galera do canal, beleza Começando mais um vídeo aí rapaziada E hoje Pescariazinha aqui rapaziada No Poço do Piau E aonde tem um boi Aqui rapaziada, que é valente E o Chucay já está Balançando ali E a linha enganchou E aí Deng, hoje a pescaria aí é sucesso Márcio, hoje é só traíra Vou pegar só traíra mesmo É galera, a pescaria aqui O intuito é de pegar traíra É aquele outro peixe lá Piau Piau Já fundar Já fundar, já curar Esse menino aqui galera Ele não é normal não Rarrei para onde eu estou Não rai não, nem como é que eu vou pegar o peixe E é isso galera Isso aqui é camarão A gente vai ver se pega um Um aqui para a gente fazer isso Para traíra Olha aí galera O Deng pegou Olha aí Olha aí Rodrigo Olha aí Peixe demais rapaziada Peixe muito mesmo Não puxa para o meu lado não Eita galera Olha o tamanho Piabinha galerinha É galera Quem está chegando no canal Agora não conhece o nosso trabalho Rapaziada Segue a gente aí Se inscreve no canal Dá uma força aí Vai lá no Tik Tok Segue a gente lá também Deixa o joinha Em breve a gente vai estar Postando vídeo aí também No Instagram Rapaziada A gente vai criar um Instagram aí Deni Pesca Isso aí Isso aí E vamos acompanhar aqui Que hoje a pescaria promete Hoje o negócio é Está beliscando bastante Mas até agora não saiu nenhum Mas Chegamos agora Olha aí galera Faz até pena Olha o tamanho da bruta Essa é bruta Olha aí galera Galera do céu Piau Acredito não Galera do céu Aqui sim papai Primeiro do ano Piauzinho Galera aqui é o posto do Piau Para quem duvidou Está aí Piauzinho Pescarei de Piau Piauzinho galera Eu vou parar Esse Piau aí Vem Olha aí galera Piauzinho Não tem que pegar A pedia Com o meu nome Aquele peixe Não tem que pegar Não tem que pegar Deve fazer um barulho A borana Ele é para soltar onde Pois é Ele está alvado Ele Olha o seu caro Pega o Peguei Vai 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 Soltou o peixe Galera Ela vai Vai A formiga A formiga A formiga A formiga Deve Erraram Uma pisa De fume Olha aí O único que a gente pega Mas vai soltar Para doido É o primeiro do ano Galerinha Que é do meio do ano Piauzinho A gente vai levar Para soltar No viveiro Cadê É patarinha Galerinha Primeiro peixe Do ano Olha Acho ferroalente Eu vou parar De ser besta Pra que eu peguei Um piau Perdido não De camarão Rapaziada De camarão Viu Onde tem um Tem dois Tem três Tem três Tem quatro Pegou Baitou Cadê Vai macho Puxa Macho Tenho certeza Se eu Botar o anzol Aí Comer Bem ligeirinho Também Pega aí Pega aí Pega aí Olha o tamanho da bruta Cadê Eu tô na caracarrona Mostre O peixe O peixe Maior Cadê Mostre Bruta Grande Soltou Vai bota Vai bota Não tem um anzol Aí Eita Porra Melisse Quando deu tempo Puxar Não Papai Piauzinho Três Três Pinta Papai Pega aí Tira daí Vai cair dentro d'água Cai não Tem um Tem um Tem um Piau tem dente Pega aí Pega aí Pega aí Bora Faz uma Posta aqui Nós três Vamos botar O dedo na boca Do piau Bora Nós três Anda Eu não vou Não Bora E aqui E aqui Bora Bora Bota Eu boto Bora Tá ralendo Bora Mas os três Tem que botar Bora Vai Eu já botei Olha Apaga pra mentir Olha Carra com o meu Apaga pra mentir Solta o bichinho Vamos botar aqui no bolso Mostra aí Mostra aí Ali Aqui Olha assim Solta o bichinho Versal Cadê tá gravando Só tem duas pitas Soltou Soltou Pega Pega É porque tá no zumba Aí sim Viu Agora vai mais perto Vai Mostra aí Mostra aí Eita Rapaziada Mostra aqui pra vocês Que o sisteminha Que eu tô fazendo Mostra aqui o anzol Que eu tô Aqui Só limpar Aqui Número dois Número três Aí eu faço o seguinte Isso que é camarão Aí eu arranco aqui A cabeça do camarão Isso aqui Olha Mas grava aqui Mais de perto Aqui Grava aqui O camarão Por aqui Um anzolzinho Pequeno E deixa Só um pouquinho Assim Só Só rabioso Agora Só um pouquinho Assim Desse jeito Mais fácil De pegar A pial Ele pega Pial Geralmente Ele faz só Chup chup Aí é só Alegria Depois eu vou ensinar A vocês Esse nó aqui Esse nó aqui É o nó Fisgador Não tem erro Não Acompanha nós É isso aí Nó de mangançal Vamos mostrar Puxado Não vou pescar Mais Pegar o chup chup Galera Você vai ser horrível Pial 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 Chup chup Puxa Chup chup Tá dizendo Chup chup Deixa ele levar mais Eu vou deixar ele brincar agora Tá Deixa eu Não Porque se eu puxar com força Tá Pegar aqui Pegando Pestilar o mesmo Agora é sério Pial 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 Pintas Pegar aqui Pela menos De um kilo Pial 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 É pial 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 Sabe Pial Pial Mas Só há Com ela Marcinho Fala rapaziada Aqui é o canal Dê de Pesca Nós vamos fazer aqui uma pescaria O jeito de pegar essa saga Opa Salve galera Chegando ao final de mais um vídeo Rapaziada Pescaria de hoje foi só o piau puro Vamos botar o dedo na boca Ele só fala isso O negócio de botar o dedo na boca O pessoal pensa que não tem dedo Mas machucar o bichinho Aqui tem dedo e grande Aí galera O pessoal pensa que não tem dedo Bota uma folha aqui pra você comer de mastiga Vai Vai Tira a boca filho Como não Tira É galera vamos soltar os bichinhos Que é pra produzir mais e daqui uns dias a gente pegar maior Que chicante vocês viram Tem mais dois pequenininhos aqui Quatro piau galera Fora os que a gente viu batendo aí Tem muito Tem muito piau Tem muito piau Tem que ser Porque piau tem que ter a isca certa Se não Porque o Dê mudou o sistema logo Vocês vão ver aí no vídeo Ele viu que tava saindo uns piauzinhos Aí mudou logo o anzol Aí foi sucesso E é isso galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau